Sem amor, sem você Só saudade, uma dor, um padecer Sem amor, sem você Só saudade, uma dor, um padecer O tempo traz lembranças de você Lembranças que me faz entristecer Ter amor, sem amar É viver pra sofrer, pra chorar O tempo traz lembranças de você Lembranças que me faz entristecer Ter amor, sem amar É viver pra sofrer, pra chorar Sem amor, sem você Só saudade, uma dor, um padecer Só saudade, uma dor, um padecer Só saudade, um ador, um falecer Só saudade, um ador, um falecer Só saudade, um ador, um falecer Foi você quem fez azul, meu céu onde havia então Um tristonho sol, cansado de brilhar em fundos tais Onde o cinza era demais Pra fazer feliz meu sol, não deixa que este céu Discore outra vez E o nosso céu será também azul Onde irão surgir um pequenino sonho Pra fazer feliz meu sol, não deixa que este céu Discore outra vez E o nosso céu será também azul Onde irão surgir um pequenino sonho Feche seus olhos Não diga nada Quando chega de madrugada Venha bem perto, esqueça o dia Vamos amar na poesia E muito mais, além de tudo O nosso olhar Silêncio e paz Então dormir Vamos sonhar Que o amor de novo Vamos amar O que fizemos sem pensar O que pensamos sem fazer Não é ruim Nunca é demais A gente ter noites assim E muito mais, além de tudo O nosso olhar O nosso olhar Silêncio e paz Então dormir Vamos sonhar O amor de novo Vamos amar O que fizemos sem pensar O que pensamos sem fazer Não é ruim Não é ruim Nunca é demais A gente ter noites assim Não é ruim Nunca é demais A gente ter noites assim Lá se vai mais um dia assim É a vontade que não tem a fim Este sol É viver É chegar ao fim Esta onda que cresceu Morreu a seus pés E olhar pro céu Que é tão bonito E olhar para este olhar Perdido neste mar azul Outra onda nasceu Outra onda nasceu Calma cresceu Sorrindo Lá vem vindo Lá se vai mais um dia assim E a vontade que não tem a fim E a vontade que não tem a fim Este sol É viver É chegar ao fim Esta onda que cresceu Morreu a seus pés Criança Oятель Outra onda nasceu Calma cresceu Sorrindo Lá vem vindo Lá se vai mais um dia assim Nossa praia que não tem mais fim acabou Vai subindo uma lua assim E a camélia que flutua no céu E a camélia que flutua no céu